Estou processando muita gente, estou processando muita gente, eu não revido, mas eu entro com uma ação penal, com ação civil. A galera olha no fotorata que nem uma maquininha de cartão, processando, processando. Não, eu tenho feito isso, essa parada de rede social é foda. Eu tenho feito isso, sabe por quê? Você me fez lembrar, eu falei isso com o ministro Alexandre Moraes, eu fui no Supremo Tribunal Federal lá, com outros senadores. Quem diria que o Alexandre Moraes, vulgo Xandão. Porra, esses dias eu tive que aplaudir o Alexandre Frota, você viu o que ele aprovou lá? Para poder votar, vai ter que ter o passaporte vacinal. E ele aprovou uma lei lá contra a gordofobia, no mesmo dia, no intervalo de nove minutos, teve um papo de duas leis do Alexandre Frota. Eu sei que eu vim para o Alexandre Moraes e estava lá num papo descontraído, eu falei assim, olha... Papo descontraído com o Alexandre Moraes. Eu falei assim, olha, eu tenho aqui, vou falar uma coisa para o senhor, essa coisa que se fala muito em liberdade de expressão e que eu defendo, eu vou citar um trecho do livro do senhor, que eu gravei, ele me regalou o olho para mim, como assim? Livro aquele que ele nem escreveu, ele não assinou embaixo. Eu lembro disso, e aí eu falei assim, olha, a liberdade de expressão não pode ser utilizada como escudo protetivo para a prática de crime. Eu falei, essas são palavras do livro do senhor, ele olhou para mim e falou assim, nossa... Eu escrevi isso? Eu falei assim, é isso mesmo, porque a linha é muito tênue, você pode chegar na minha rede social e falar assim, ah, Contarato, eu não gosto, acho que estou decepcionado com você, você votou nisso, você votou naquilo, perfeitamente. Isso é legítimo, mas nada te dá o direito, por exemplo, de você postar uma foto do meu filho, você ofender minha honra, você me ameaçar. Eu vi, eu tive uma postagem em que uma pessoa pegou uma foto minha e postou uma arma na minha cabeça. Puta que pariu. Uma arma na minha cabeça. Por isso que eu te pergunto, se vale a pena?